Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje é o meu favorito, até o primeiro vídeo do canal foi sobre isso e é o favorito de vocês também, que é o vídeo de comprinhas do mês. Então, assim, é o vídeo que eu fico mais empolgada pra gravar, com certeza. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal. E eu quero que você comente aqui embaixo também qual que foi sua peça favorita, tá bom? Não esquece, que eu adoro saber. Gente, antes da gente começar a ver todas as minhas comprinhas, que eu tô muito feliz, minhas comprinhas foram muito coloridas esse mês, eu quero falar pra vocês sobre uma forma incrível de você começar a economizar na hora de fazer as suas comprinhas, que é realizando o seu cadastro no Cuponomia, gente, que é uma plataforma incrível que oferece cashback e cupom em mais de 2 mil lojas, gente. Você consegue estar comprando desde itens de farmácia até eletrônico, roupa, qualquer coisa que você precise, e você pode estar comprando com cashback. E assim, o cashback é alterado todo dia, então tem dia que tá super alto, é muito bacana. Renner, C&A, Amaro, eu inclusive fiz comprinhas esse mês na Amaro, comprei com cashback, foi maravilhoso. A C&A esses dias estava com 11% também, então assim, uma forma ótima de você começar aí, ó, a receber esse dinheiro de volta e estar economizando e ainda estar fazendo suas compras, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo meu link na descrição do vídeo. Se você fizer seu cadastro por esse link, gente, você já vai ganhar R$5,00, assim, ó, de mão beijada, tá bom? Você já começa com R$5,00 e assim que você completar R$20,00 de cashback, você já pode transferir pra sua conta sem custo. Então assim, é super rápido e você também pode estar indicando pra outros amigos. E se esses amigos completarem R$50,00 em compra, gente, vocês também ganham R$5,00. Então assim, é muito bacana, comprando-me uma forma ótima mesmo de realizar e é de graça, tá? Que de vez em quando me perguntam se é pago ou não, gente, não é pago, tá? É completamente de graça, só vai te ajudar a economizar mesmo. Então, já faz o cadastro aí, assim que terminar de assistir o vídeo, você já clica aqui no link e vamos ver as minhas comprinhas. Gente, bora começar com o que eu tô no corpo pra eu não esquecer? Então, comprei essa blusa maravilhosa, vou deixar passando aí, eu experimentando ela direitinho, que ela é da C&A, e assim, ela é tipo de um moletinho, sabe? Tem um tecido mais grossinho, mas eu achei muito maravilhosa. Ela veio num tom de verde que eu tô completamente apaixonada. Eu achei que não ia ser assim tão vivo como parecia na foto, né? Porque às vezes a cor engana, mas sim, ela é esse verde, assim, bem vibrante mesmo. Então, eu amei muito. Outra coisa que eu tenho esse mês são esse anelzinho aqui de nó, que é da loja da minha tia, vou deixar o Instagram pra vocês, maravilhoso. E esse aqui de abelhinha, gente, olha que fofo. Esse aqui é muito fofo. E ele é de regulagem, então você pode estar colocando em todos os dedos. Além disso, tem esses dois colares aqui, ó. Esse aqui eu tô usando com tudo, gente. Vocês já até viram, né? Quem tá acompanhando os vídeos já viu, porque eu tô usando o mês inteiro isso aqui. E eu comprei essa pulseira de prego lá em Búzios. Vou botar aí, eu paguei R$88,00 nela, gente. Comprei quando viajei, achei bem fofinha. E ela tava abrindo toda hora, mas o meu padrasto conseguiu dar um jeitinho e agora não abre mais. Então, tá perfeita. Agora, vamos pra Renner, gente. Vamos começar pela Renner, porque Renner mora no meu coração. Primeiro, eu comprei essa blusinha aqui, ó. Ombro a ombro, que eu mostrei pra vocês no vídeo de provador. Eu achei ela linda, achei a cor dela maravilhosa também. E ela tem um tecido muito gostoso, tipo com brilhinho, sabe? E a textura dele é muito gostosa também. E é aquele tipo de blusa que você pode estar usando, assim, certinha no ombro, né? Ou você pode deixar caidinha mesmo, que eu acho super fofo. Então, eu adorei, achei a cor super diferente também. A única coisa que eu já tô querendo cortar é isso aqui, né? Que ela veio com esse negocinho pra você pendurar, mas eles costuraram muito pra fora. Então, isso fica aparecendo. Mas achei ela maravilhosa e eu não resisti. Quem pediu pra eu comprar ela no vídeo do provador, é isso. Está aqui, gente, comprada. Aí, eu também comprei nesse primeiro provador essa calça, gente. Que, sinceramente, é uma wide leg muito linda nesse tom de beige. Olha, ela tem dois botõezinhos aqui. Ela tem esse elástico. Gente, eu tô amando calça com elástico. Porque jeans, em geral, não é uma coisa muito confortável, né? Pra gente passar o dia todo, sentar e tal. E aí, ela tem um elásticozinho, mesmo que seja só num pedaço igual essa aqui, só na lateral. Deixa a calça tão mais confortável pra gente trabalhar. Tá? Sério. Maravilhosa. Eu gostei muito dessa calça. Nossa, já dá pra montar muito look com ela. Essa cor dela é perfeita. Dá pra usar com várias coisas. Também comprei, né? Porque calça nunca tem só uma, né, gente? Sinto muito a louca das calças. Essa aqui já foi do segundo provador. Eu tinha comprado uma blusa, gente, estampada. Dessa primeira vez que eu fui no mês na Renner. Mas eu acabei não gostando. Prefiri trocar. E quando eu fui lá na segunda vez, eu troquei. E aí, eu achei essa calça, gente, maravilhosa. Que a Renner botou como calça nos 90. Ela tem uma pegada bem retona, ó. Tem rasgo aqui no joelho, nos dois lados, nas duas pernas. E depois ela fica um pouco mais larga aqui, ó, na parte da barra. Ela é muito linda. E esse tom de jean, gente, na hora que eu olhei, eu fiz tipo... Na hora que eu olhei, não. Na hora que eu vesti, é que eu fiz tipo, não aguento. Preciso dessa calça para a minha vida. E ela também tem, olha, esse detalhe aqui no bolso, muito fofinho de coração. Achei muito mega essa calça. E ela também é aquele tipo que, tipo, sabe quando você coloca calça? E ela encaixa no seu corpo perfeito. Ela não fica nem mais larga, nem mais apertada, demais, assim. Encaixou literalmente como uma luva. Então, não resisti. Comprei ela. Agora, a última peça da Renner que eu comprei lá, gente, foi super basicona. Que foi esse body que eu experimentei também pra vocês, ó. Esse body branquinho, no vídeo do provador. Super basiquinho, mas assim, aquela peça curingona, né? Fica perfeita no corpo. E como eu fiz a troca, ficou sobrando um pouco daquela calça ali ainda. E aí eu já usei pra complementar com esse bodyzinho. A única coisa que eu não curti muito desse body, é que ele tem as costas, ó. Mas tá vendo esse detalhe nas costas? E aí ele atrapalha pra você usar com sutiã. Aí você fala, ah, Jennifer usa sem, mas... Ele é meio transparente, marca. Então, assim, acho que não foi uma boa escolha de tecido pra fazer com as costas assim. Mas achei lindo. Tô deida pra usar ele com aquela calça minha que tem a... Não tem os botões, foi ótimo. Não tem o bolso, sabe? Que tem aquele detalhe aberto na lateral. Uma de vocês que eu, desculpa, não lembro quem foi. Mas me indicou pra usar assim, então fiquei louca pra tentar. E aí eu vou experimentar. Acho que vai ficar bem bonito. Agora o próximo, gente, é da Maria Emília. Eu fui na Maria Emília, gente, comprar uma peça. Que eu já vou mostrar pra vocês. Mas aí quando eu cheguei lá, eu encontrei esse croppedzinho aqui não resistir. Olha isso. Ai, é muito fofo, gente. Fala sério. E assim, ele já tá lotadinho. Já nem parece mais novo, porque eu já tive que lavar ele. Eu sujei ele de maquiagem experimentando, né? É a vida. Mas achei ele muito tchuco. Gente, esse detalhe que ele tem no busto, achei maravilhoso. E ele dá uma sustentaçãozinha assim, ó. Mesmo tipo. Esse aqui é pra usar mesmo sem sutiã. Mas ainda achei que o tecido marcou menos do que aquele do body. Achei muito fofo. Foi R$69,00, se eu não me engano. Mas eu vou estar deixando o preço aí. E eu vou deixar, gente, a Maria Emília, pra quem não conhece, é uma loja que tem aqui na minha cidade. Tem em alguns outros lugares também. Mas eles também têm site. Então, se ainda estiver disponível, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, tá? Fiquem tranquilos se vocês gostarem. Comprei no tamanho P e ficou perfeito. E esse aqui é o tipo de roupa que dá pra... O tipo de blusa que dá pra usar com qualquer calça. Então, maravilhoso. Aí, gente, a peça que eu fui comprar... Ai, meu coração não aguenta. Eu olhei no Instagram deles, né? Eles postaram e eu fiquei tipo... Meu Deus, que calça maravilhosa. E aí eu fui lá pegar. Não tinha meu tamanho. Não tinha mais no site também. E aí, por uma sorte, na loja da Vaz, aqui na minha cidade tem duas. Então, na loja do centro. Uma moça desistiu da calça e devolveu exatamente a calça do meu tamanho. Então, assim, foi uma calça predestinada para mim, tá, gente? Olha isso! Meu Deus do céu! Olhem essa calça, gente! Tá até engraçado eu com essa blusa verde e essa calça, né? Mas, enfim. A cor dela é muito linda. Uma wide leg perfeita. Sério. Vestiu tão bem isso aqui que eu fiquei boba. E ainda por cima tinha no azul, um azul caneta, sabe? Bem escuro. Tinha uma coral também, tinha uma beige. Minha vontade foi de comprar todas. Mas como não é uma calça tão barata, então ficou um pouco difícil. Mas eu achei muito linda, gente. Olha só. Você bota uma blusinha básica nisso aqui e você tá com um look, tipo... Maravilhoso. Sério. Fiquei muito apaixonada nesse tom de calça. Eu achei ela muito linda. Muito chum. E quem te viu, quem te vê, né, Jennifer? A pessoa está usando coisas coloridas e não tá comprando mais sua roupa preta. É uma evolução mesmo. Você achei? Essa aqui, gente, sério. Fiquei muito apaixonada. Na hora que ela falou... Ai, a moça desistiu. Eu guardo essa calça agora pra mim que eu tô indo buscar. Porque não tem condição. Paguei até antes pra não ter risco de ela vender minha calça. Agora, gente, vamos pra C&A. C&A esse mês também tem bastante coisa fofinha. Que, inclusive, eu peguei uma promoção, gente. Ai, não. C&A pra calça também, mas pra blusa. A gente tem umas blusas muito lindas e baratas. É surreal. A gente, inclusive, tem desconto de 10% usando o meu código da consultora. Eu vou deixar aqui pra vocês. Então, assim, aproveitem porque o negócio tá barato. Você bota o código e ganha mais 10% e fica assim... Chuchuzinho, beleza. Gente, comprei um super parecido com aquele da Maria Emília. Olha só. O modelo é basicamente o mesmo, mas o tecido é diferente. E olhem essa cor. Pelo amor de Deus, gente. Olha esse coral. Sem condição. Ele tá muito lindo. Eu amei que tudo que eu comprei... Só comprei coisa colorida essa vez na Série A e, assim, tudo veio muito com a cor que tava lá mesmo, sabe? Não foi nada me enganou porque o blazer rosa que eu comprei eu achei que era um outro tipo de rosa e veio um rosa bem mais fechado. Agora, isso aqui não. Veio exatamente assim. Olhem que lindo. Tô muito apaixonada. Olha só. E ele é bem durinho, esse aqui na região do busto. Então, assim, maravilhoso. Eu amei essa cor. Adorei. Eu nem gostava muito de laranja, mas é um tom meio abóbora, não sei. Coral, né? Muito lindo. Eu estou louca pra usar. E aí, seguindo a vibe de coisas coloridas, não podia faltar uma blusinha rosa. E aí eu peguei essa blusinha aqui, gente. Uma regatinha, olha. Cropped, super fofinha. Tem um tecido bem molinho. E a única coisa que eu achei é que eu comprei essa aqui no tamanho P, né? E eu acho que talvez tenha ficado um pouco justa, assim. Talvez não seja o modelo da blusa. Eu gostei e vou usar assim mesmo. Mas na modelo parecia que era pra ser mais soltinha a blusa, né? Aí eu já não sei. Mas achei linda. E tem de outras cores também. Super vibrante, gente. Se vocês gostarem. E tá com um precinho ótimo. Então, assim, isso aqui no verão com shortinho é aquele tecidinho, assim, perfeito pra você respirar e não ficar morrendo de calor. Então, eu adorei. Você joga ela, bota uns colares aqui, ó. Vai ficar super gata. Aí eu também peguei, gente. Porque finalmente entrou na promoção a coleção da Bruna com a Sasha, sabe? Que eles fizeram pra C&A. Não tava entrando na promoção de jeito nenhum. E aí as peças são um pouquinho caras, né? Então, quando entrou, eu surtei e tive que pegar esse macaquinho aqui. Que eu tava louca nesse macaquinho, gente. Olhem que coisa mais bonitinha. Nossa, eu achei ele muito fofo. O tecidinho dele, olhem pra vocês verem bem como é a cor. É muito bonitinho. Tô apaixonada. Tem esse bolsinho. Aqui atrás, ó, ele tem essa regulagem na alça, ó. De botãozinho pra você poder ajustar. E ele tem zíper também. É um zíper invisível aqui, ó. Muito lindo. E assim, ele é aquele tipo de macaquinho bem solto. Bem largão mesmo. Tem gente que não gosta, mas aí você pode estar colocando um cintinho nele, gente. Inclusive, eu tô louca pra comprar um cinto de corrente. Se alguém saber onde tem, comenta aqui embaixo pra mim, por favor. Que eu queria muito usar ele com cintinho de corrente, sabe? Amarradinho, assim, penduradinho a corrente. Acho que ia ficar lindo. Mas é muito maravilhoso. Ele larguinho assim também. Perdoem estar amarrotado, tá, gente? Mas ele larguinho com um shortinho, uma blusinha mais coloridinha aqui embaixo. Acho que vai ficar muito lindo. Achei ele bem gostoso mesmo. É aquele tipo perfeito pra trabalhar também. Porque ele não tem um comprimento, assim, sabe? Que deixa muito desconfortável. E, ó, o preço original dele era R$180. Tá até aqui. E eu sei que eu peguei no dia mais barato. Então, já foi pura sorte. Adorei. Achei muito fofo esse macaquinho. Macaquinho no verão é tudo. Porque quando a gente tá com preguiça de pensar no look, a gente coloca uma peça única e pronto. Agora, gente, os próximos também são da C&A, mas não são roupinhas normais. São pijamas. E, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de gastar dinheiro com pijama, tá, gente? Eu gosto de gastar dinheiro com roupa que eu vou sair. Pijama, eu gosto de estar bem largona em casa. Mas, assim, eu tava precisando, sabe? Porque nessa de não gastar dinheiro, eu não tenho pijama. Aí, eu achei na C&A, gente, tava super barato. Sério, se você tá precisando de pijama, entra agora na C&A e vai olhar. Porque eu tô muito boba com a qualidade dos pijamas dele, gente. A qualidade e o preço não tão batendo, sabe? Aqui na minha cidade, eu compraria um pijama muito, muito ruim com o preço que eu peguei esses aqui na C&A e são maravilhosos. Então, vamos ver. Ah, eu só não vou experimentar os pijamas, tá, gente? Me perdoa, mas pijama... Sabe? Pijama, eu acho que não faz sentido. Mas tudo serviu tamanho P, ficou perfeito, larguinho, do jeito que eu gosto. Primeiro, esse aqui, que é marronzinho, ó. Tem três cores, um marrom mais clarinho, depois um rosa. De manguinha assim, ó. Eu não gosto de camiseta pra pijama, mas lá tinha opções. Isso é bem fofo. E aí, ele é com shortinho, ó. Shortinho, também nesse tomzinho de rosa. Achei bem fofo, bem confortável. Gente, tem um tecido bom. Sério, não é um tecido pra um pijama de 40 e poucos reais, entendeu? Tá? Muito maravilhoso. Os dois próximos pijamas são de calça. Porque os dois que eu tinha aqui, eu precisei jogar fora. Porque não tava dando nem... Tá, já rasgou, entendeu? Já não tava dando e eu ainda tava usando. E aí, eu tenho esse aqui. Peguei esse listradinho. E aí, ele, ó. A calça é mais larguinha, assim, ó. E, gente, o tecidinho chega a ser pesado, sabe? Um tecido, sério, muito bom. Vou estar deixando o link pra vocês aqui. Ele é maravilhoso. E aí, com a manguinha, ó. A blusa de manguinha também. Que na minha cidade, em geral, é mais friozinho, né? Então, pijama assim, tá ótimo. Ó, bem compridinha a blusa. Essa bolinha aqui, redondinha. Achei bem fofo. Inclusive, a minha mãe comprou um lindo. Pena que eu não peguei pra mostrar pra vocês. Que ela comprou um de bolinha. E tá maravilhoso. Se eu não me engano, ele entrou mais na promoção. E tava, tipo, 30 reais. De manga comprido também. Agora, o próximo, gente. Ele tem uma calçazinha, ó. Tipo... Uma calça mais leggingzinha, sabe? Essa calça aqui fica mais justinha. Que eu também acho ótimo. Porque aí você consegue dormir, se mexer. A calça não fica subindo. E ele tem um tecido. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o melhor tecido. Ele tem um tecido aveludado, sabe? Gostoso. Nossa, isso aqui no inverno. No inverno, no outono, vai ser uma maravilha. E a blusinha, ó. Tem essa golinha mais V. E bem soltinha. Nossa, eu achei lindo esse pijama aqui. Eu amei a cor dele. Achei uma corzinha super vibrante. O tecido tá ótimo. Eu já tô louca pra usar. Amei. Vou dormir com o pijama novo hoje. Agora, vamos pra Zara. Ai, gente. O da Zara vocês basicamente já viram, né? Porque eu usei o mês inteiro. Mas vamos começar com essa blusinha aqui. Super tchukinha que eu peguei. Uma blusa bem basiquinha, tá, gente? Que eu peguei só pra completar o frete. Porque tinha que pagar 20 reais de frete, se eu não me engano. Na compra. A não ser que eu completasse lá, né? O valor mínimo pra ganhar frete grátis. E aí, eu peguei essa blusinha. Bem fofinha. Vou tá lá. Mostrando pra vocês lá no corpo aí. Eu acho que ela é por dentro de uma calça assim, mais larguinha, sabe? Tipo de blusa básica. Mas acho estilosinha. Com shortinho. Também acho que vai cair bem. E eu peguei tamanho P, gente. Só que essa aqui, se você quiser comprar e tal, ela não tem nada de elástico aqui. Ela é bem durinha, na verdade, nessa parte da manga. E aí, no meu braço, ela já ficou bem certa. Então, às vezes, se a pessoa tiver um bracinho, tipo, usar a P, mas tiver um braço um pouquinho maior do que o meu, já vai ficar muito apertado. Eu achei isso uma coisa relevante de falar pra vocês, né? Porque ninguém merece usar a blusa apertando o nosso braço aqui, o ombro, né? Mas a estrela da Zara... Ai, gente. Socorro. É essa bolsinha. Que é a bolsa que está fazendo sucesso no TikTok. Gente, todo TikTok que eu vejo tem essa bolsa. É surreal. Tudo aparece nessa bolsa. Todo mundo tá comprando essa bolsa. Ela é muito maravilhosa. Essa minha aqui, gente, tem duas versões lá na Zara. Essa é a versão de R$199, que é menor. E tem a versão de R$200 e alguma coisa, que é uma versão maiorzinha, que cabe até um caderno. Mas eu escolhi comprar essa, que eu prefiro a bolsa menorzinha. Eu nem carrego muita coisa, tá, ó. Até aqui o preço dela, R$199. Gente, olha isso. Não, sério. Qualquer coisa que você esteja usando fica bom com essa bolsa. É surreal. Ela te deixa mais estilosa automaticamente. Não tem condição. E tem, assim, várias cores lindas e super vibrantes, né? Tipo, coral, verde. Mas eu acabei optando por pegar essa corzinha, essa begezinha, porque eu acho que essa aqui eu vou usar bem mais, sabe, gente? É uma bolsa que eu não vou enjoar dela. Eu sei que eu vou estar usando, usando, usando. Então, foi ótimo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela por dentro tá com acabamento incrível também. Sério, eu achei ela muito sem defeitos. Ela tá valendo muito a pena pelo preço. E ela vem num saquinho também da Zara, que eu já não sei mais onde tá, mas vem num saquinho bonitinho. Então, assim, em comparação às outras duas bolsas que eu tenho aqui em casa da Zara, que é uma da minha mãe, essa aqui tá dando de 10 a 0 na qualidade, gente. Tá muito melhor. E a correntezinha dela, que algumas pessoas já me perguntaram, ela é um metalzinho sim, tá, gente? Não é exatamente uma corrente de plástico, não. Eu não sei direito que material que é esse, mas ele é geladinho, ele é um pouco pesadinho. Não é muito pesadão, mas é bem mais pesado do que um plástico. E faz barulhinho mesmo. Então, assim, acho que eles fizeram uma misturinha aí. E tem cara de ter uma bolsa que vai durar, sabe? Me perguntaram se isso aqui parece que vai arrebentar, esse tipo de coisa. E eu acho que não. Mas eu vou falando pra vocês. Ai, ela é linda. Tô apaixonada nessa bolsa, sério. E quase todo dia eu quero sair com ela, porque ela literalmente fica boa com tudo. Agora, vamos para a Amaro, gente. Ai, minha primeira vez na Amaro. Achei ótimo. Nunca tinha comprado nada lá. E, na verdade, eu ganhei, né? Primeiro. Tem coisa aqui que eu ganhei, e tem coisa que eu comprei. Primeiro eu ganhei, gente, da minha avó. Que vocês já sabem que ela me dá uma coisa todo mês. Eu nunca vi uma avó mimar tanto uma neta igual a minha. E aí ela comprou esse vestido, gente, pra mim. Que eu tô me sentindo a própria Cinderela. Olha que coisa mais linda, gente. Esse vestidinho. Sério. Ele é surreal de bonito. Não tem condição. O tecido é ótimo. Ele é curtinho. Vocês já estão vendo aí eu experimentando ele? Essa partezinha toda de elástico. E assim, eu não sei o que a Amaro tem. Porque eu não entendo muito de tecido dessa parte. Mas o caimento das peças deles é surreal. Porque assim, eu só tô com esse aqui, mas a minha avó comprou dois vestidos pra ela. E assim, gente, lindos. Mas pensa em vestidos maravilhosos. Que você coloca no corpo, parece ficar como uma luva. Desenhou o corpo dela, ficou lindo. Então assim, já estou apaixonada na Amaro. E esse aqui segue aquela mesma pegada da blusinha da Renner, que dá pra você usar tapando o ombro, ou você usar ele assim, caidinho, ombro a ombro. Então assim, versátil, lindo e fresquinho para o verão. Amei. E tava na promoção, tá, gente? Gente, isso aqui e as outras duas coisinhas que a minha avó me deu, eu não sei se eu vou conseguir achar preço pra vocês. Até porque ela comprou na promoção, então não seria o preço que está hoje, tá, gente? Então se não tiver o preço é por isso. E eu vou tentar deixar link se eu encontrar. Agora, a outra coisa que eu comprei foi essa mala. Maravilhosa. Eu estava louca numa malinha dessa, tipo assim, uma malinha tipo de mão, né? de pouco tempo pra eu poder arrumar com vocês aí quando eu estiver indo para a praia, que eu vou de novo no final do mês que vem. E aí eu só tinha aqui em casa uma mala muito grande que eu comprei pra viajar pro Natal. E a gente comprou pelo site, gente, da Bagajo. E a mala é gigante. É enorme. Não precisava ser daquele tamanho, mas a gente não olhou direito. E aí tava com preço bom e tal, então a gente ficou com a mala gigante. Mas não é uma mala que dá pra eu ficar usando pra passar um dia, dois dias fora, entendeu? Então, peguei essa malinha e eu achei ela linda. Achei a qualidade dela surreal. Ela tem essa alçazinha de corda, ó. Achei ela bem chiquezinha, inclusive. E, gente, sabe o quanto que essa mala aqui saiu com cashback? R$100. Você não tá vendo o preço que eu paguei aí, mas vai retornar dinheiro. Então, assim, surreal. Uma mala dessa por R$100 eu achei muito bom. E agora no site, se eu não me engano, ela já voltou a estar quase R$300. Então, assim, prestem atenção nas promoções, gente, que vale muito a pena. Estou apaixonada na minha malinha. Aí a gente tem aqui também... Minha avó me deu uma sandália da Amaro também, que eu já usei, inclusive, em uma semana de looks reais, que foi a sandalinha. Gente, ela tem um saltinho maravilhoso. Olha só, é muito fofa. Ela tá um pouquinho já, tipo, meio descascadinha aqui, sabe? Porque eu achei um pouco estranho. Mas vamos ver. Eu acho que vai durar bem, sim. E, assim, no dia que eu usei essa sandália, gente, eu andei, mas eu andei pra caramba. E eu não fiquei com dor no pé. Eu não fiquei machucado com nada. Eu nem fiquei cansada. Então, assim, achei surreal. Eu tô até querendo comprar outra sandália da Amaro pra descobrir se eu dei sorte ou se os sapatos de lá são super confortáveis mesmo. E eu achei muito fofa. Bem delicadinha, né? Eu tava precisando de coisinhas, assim, umas menininhas com saltinho e tal. Vocês reclamam, às vezes, que eu não uso salto? Não uso mesmo. Mas aí a minha avó falou, Ah, essa eu não tô usando. Vou te dar. Aí ela me deu essa. E me deu essa outra aqui, ó. Que é da Visano. E ela comprou, gente, pela Marissa, tá? Minha avó tá um perigo. Ela aprendeu a comprar na internet. Agora ela tá comprando tudo quanto é loja. Olha só. Também já usei com vocês. Um dia que eu usei o macacão verde, eu usei essa sandália. Ela é muito fofa. Só que essa aqui matou meu pé. E eu quase não usei ela. Tipo, quase não fiquei com ela. Se eu passei duas horas com essa sandália, foi muito. E ela machucou tanto aqui quanto aqui na frente o meu pé. Então, eu gosto de já deixar avisado pra vocês, sabe? Além do salto, né? Que já cansa a gente mesmo. Ela também me machucou. Então, é meio triste. Agora, chega de roupa, né? Já deu. Mas tem outras coisas ainda. Então, continua aí. Já deixa o seu like no vídeo? Já? Já escolheu sua peça favorita? Porque agora falta maquiagem e acessório. Gente, como eu disse, eu fui pra Buzes, né? Comprei a pulseirinha. E aí, eu também fui numa loja lá, muito bacana, inclusive. Que é pertinho da Rua das Pedras. Que eles vendem acessórios, gente. Tem muito acessório. E assim, é acessório baratinho. E aí, eu surtei e comprei vários arquinhos. Gente, olha isso aqui. Olha esse arquinho. Ah, não. É muito fofo. Olha só. Olha, tudo de pedrinha. Deixa eu tirar isso aqui. Pra vocês verem melhor. Olha só. E eu acho que ele foi R$15,00. Então, assim, muito fofo. E aí, eu tô adorando colocar um acessóriozinho no cabelo agora pro verão, pra gente dar um charme no look. Então, eu peguei quatro. Aquele ali de pedrinha colorida. Esse aqui de pérolazinha. Assim, gente, não é nada de qualidade surreal, não. Mas tá ótimo, sabe? É só pra você botar um enfeitezinho e usar de vez em quando. E aí, esse aqui foi R$10,00, gente. E ele tem esse brilhinho, ó. Achei bem fofo também, ó. Um roxinho. Fica bem menininha. Bem fofo. E aí, tem esse roxinho. E também comprei um verde. Porque eu tô louca em verde. Olha só. Bem fofo também. Achei baratinho. Achei ótimo. Ora, temos também aqui, gente, esmalte. Que já que vocês vivem me perguntando de esmalte. Eu aproveitei e comprei uns hoje. Literalmente, comprei hoje. E aí, eu já vou mostrar pra vocês. Inclusive, um deles é esse que eu tô usando, ó. Se alguém tiver gostado. Que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês. Me chama no Zoom o nome dele. E aí, eu também comprei um rosa. Que tá maravilhoso. Não me esquece. Miss. Esquece, né? De miss. Simpatia. Maravilhoso também, esse rosa. Tô louca pra usar. E comprei um outro tom de verde. Chamado Grilo da Sorte. Olha. Bem bonito também, né, gente? Adorei esses esmaltes. Os esmaltes, eu acho que foram R$9,00 cada um. Se eu não me engano. R$8,00 e alguma coisa, R$9,00. Achei lindo. Esse verde, eu estou apaixonada. Pintei hoje. E agora, nós temos maquiagem. Gente, peguei uma promoção na Oceane. Que não teve condição. Eu sou apaixonada pelas coisas da Mari Saad. Eu acho as maquiagens dela muito perfeitas. Então, assim, eu não resisti a comprar algumas coisitas. E vou mostrar aqui pra vocês. Então, de maquiagem, literalmente tudo que eu peguei é da Mari Saad. Eu tô louca em iluminador e blush. Então, eu basicamente comprei iluminador e blush. Peguei esses dois aqui, gente, que ela lançou agora. Ela lançou quatro cores, na verdade, né? Mas eu não ia comprar quatro. Então, peguei duas cores do blush dela líquido, que eu queria testar. São bem legais, bem diferentes. E aí, esse aqui é o Grace, que é mais rosinha. E esse aqui é o Joy, que é mais coralzinho. E, gente, é surreal a cor disso. Olha só, esse aqui, o Joy. E esse aqui, o Grace. Que é um rosinha bem... Mais fraca, bem rosa mesmo, né? Bem rosa Barbie. E, assim, é maravilhoso. Já testei os dois. Só que, gente, isso aqui é muito pigmentado. O primeiro dia que eu usei, eu passei esse aqui primeiro, o Joy. E eu fui... Eu saí pra rua com uma chinelada na cara. Ainda bem que eu tava de máscara, porque, assim, você não pode... Você tem que passar ele da sua mãozinha, pegar o pincel e ficar aquecendo, sabe? Que ele é posso ficar passando assim. E aí, depois, você vai e aplica. Porque se você só passar no pincel, igual eu fiz, é muito pigmentado, gente. Muito pigmentado mesmo. E eu, inclusive, não sei se pode. Acho que deve poder, sim. Mas usei eles na boca também. Não hoje, mas eu já testei eles na boca, tipo, com um batonzinho. E ficaram lindos também. Então, achei que valeu super a pena. E aí, o que mais que nós temos aqui? Um iluminador. Esse aqui é um iluminador rose gold, daquele tipo, que é tipo um pó solto. E assim, por mais que a embalagem seja linda, mas está dando reflexo pra vocês, eu não gostei muito desse iluminador, não. Eu prefiro... Eu tenho a palhetinha dela de quatro cores, eu acho melhor. Esse iluminador, não sei, não achei muito forte, sabe? Então, achei... Não precisava ter comprado, sabe? Não é ruim, mas não acho nada demais. Peguei um gloss também, que eu só tinha uma cor dela. E peguei esse rosinha aqui, que se chama Glossy Berry. Ele é bem rosinha, mas não chega a ser aquele rosa que incomoda, muito pink, sabe? Eu não gosto da boca assim, eu prefiro uma coisinha um pouquinho mais discreta. Então, ele só deixa um rosadinho bonito. Inclusive, eu passei um pouco dele hoje. Gostei bastante dele. Peguei também um lápis de boca pra fazer o contornozinho da boca, que eu achei lindo. E também estou usando ele hoje por baixo. E deixa eu ver qual é a cor desse aqui. Vou deixar no link pra vocês aí, gente. Mas se eu achar a cor, seria legal. Ah, tá aqui. Good Times. Aqui. Meu inglês super afiado, só que não. Mas é isso o nome. Peguei um delineador pretinho pra testar. Já vi muita gente falando dos delineadores dela, inclusive os coloridos. Mas, gente, eu nem sei fazer delineador, né? Então, eu não ia comprar um delineador colorido ainda. Eu comprei esse, vou tentar aprender a fazer um delineado. E aí, depois, eu penso em comprar os coloridos. Como eu disse que eu sou a louca do blush, temos um blush em pó também. Olhem que lindo, gente. Esse aqui eu achei maravilhoso. O nome dele é Cherry. E ele é bem vivo. Amei, amei, amei. E ele também tem brilhinho. Eu tô amando usar blush assim, mais iluminado, gente. Acho muito mais bonito agora, né? No momento, eu estou achando muito mais bonito do que o blushzinho mais opaco. E esse eu achei lindo. E esse consegue ser mais bonito, assim, pessoalmente, do que você vendo foto dele. Então, amei. Também temos um lápis preto, basicão. Tava sem lápis preto pra passar aqui na linha d'água, que eu gosto. Então, eu peguei esse dela. Esse eu não testei ainda, mas acho que deve ser bom. Depois eu conto pra vocês. E a coisa que eu realmente fui comprar, gente, que eu tava louca pra comprar, foram os reclips delas. Aqui, que são esses negocinhos pra você colocar aqui no cabelo e fazer a maquiagem. Ih, eu já joguei a caixa fora. Me perdoem. Mas eles vêm assim, ó. Vêm quatro. Dois desse pequeno, dois desse aqui maiorzinho. Você coloca assim e você faz sua maquiagem. Eu, sinceramente, não sei por que eu quis comprar tanto isso. Porque eu vejo todo mundo usando e falando que abaixa o cabelo e tal. Que é ótimo pra você não ficar com o cabelo marcado enquanto tá se maquiando. Mas assim... Não sei, gente. Eu não entendo disso. Pra mim são presilhas normais. Não parecem ter nada de especiais olhando na mão. E elas são incrivelmente leves. Eu não sei se é leve de propósito pra não pesar no cabelo. Mas assim, é muito leve. Eu fiquei assustada. Tipo, não parece. Dá a impressão de que não é de uma boa qualidade, sabe? Mas eu vou usando e comento pra vocês se ajudou aí a marcar o cabelo e tal. Se alguém já tiver usado e souber por que que é boa, me conta aqui embaixo, por favor. E aí, por último, eles me deram um brinde nessa compra. Que, inclusive, eu achei um brinde bem bacana. Que foi essa pedra de quartzo aqui, ó. Pra você fazer massagem na área dos olhos, gente. Olha que chique. O meu brinde é mais chique do que todo o resto que eu comprei. Nem usei ainda. Deixa eu até tirar aqui. Gente, pra vocês verem. Olha só que legal. Eu nem sei como é que usa isso. Mas é lindo. Acho que eu vou botar de enfeite. Ao invés de usar de... Como massageador. Mas tá escrito aqui que é um massageador para olhos. Então, é isso. Fala que é pra você passar um... Tipo, o seu creme da área dos olhos, né? E passar ele e fazer a massagenzinha. Depois eu vou testar também. Fazer um videozinho de skincare pra vocês. E testar esse treco pra ver se faz alguma diferença. Gente, então foi isso. Terminamos as comprinhas desse mês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo qual que foi sua peça favorita que eu quero muito saber, tá bom? Deixa o like no vídeo. E se inscreve no canal também. Porque, gente, estamos rumo a 6 mil inscritos agora. Falta muito ainda, Jennifer. Eu sei. Mas a gente vai na fé que a gente chega rapidinho, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí